Participaram da videoconferência autoridades da saúde, prefeitos e representantes de todos os poderes, deputados e senadores. O governador, Ronaldo Caiado, abriu a reunião lamentando os números altos da Covid-19 em Goiás. Em decorrência do volume de casos nas últimas horas, a situação entra numa faixa de risco de oferta de leitos. O doutor Tiago Rangel, professor e pesquisador do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, apontou projeções de um possível colapso hospitalar, com mais de 18 mil mortes até setembro, se nada for feito agora. Ele mostrou o aumento da curva alarmante diante da atual realidade, com a taxa de isolamento baixa de 36,89% e o comércio aberto. Seriam necessários 2 mil leitos de UTI até o final de julho, para evitar o colapso. Se tudo for mantido como está, a gente estaria bem aqui, no iniciozinho da curva, que seria hoje, e nós chegaríamos no final de setembro com aproximadamente 18 mil óbitos. Isso significa que a primeira mensagem dessa fala hoje é muito clara. Deixar como está não é aceitável, não é impossível, é imoral. Diante do comportamento da população e necessidades econômicas, o ideal seria um isolamento 14 por 14, um revezamento de abertura e fechamento do comércio em intervalos de 14 dias. Essa medida salvaria mais de 8 mil pessoas. Diante de tudo que foi apresentado, o governador de Goiás considera a situação preocupante. Por isso, a decisão está tomada. Do que depender do Estado, passa a valer o fechamento do comércio 14 por 14, com o revezamento ao longo dos próximos 40 dias. Serão 14 dias de comércio fechado, para depois uma retomada de mais 14 dias de comércio aberto. Essa decisão está tomada, mandei toda a minha assessoria na área jurídica e também na área da saúde, que nós retroagíssemos o decreto ao que foi o decreto no dia 12 de março. E daqui 14 dias, nós apresentaremos a ampliação e autorização da abertura pelo mesmo período. O governador disse que todos os participantes da videoconferência apoiaram o novo decreto. Inclusive o prefeito de Goiânia, Iris Resende. O que sugere que a capital voltará ao antigo fechamento e o que pode suspender a reabertura da região da 44. Nós estamos aqui acompanhando todas as diretrizes ditadas por V. Exª e assim acompanharemos. O governador falou também que todas as cirurgias eletivas serão canceladas por causa do baixo estoque de medicamentos. O fato determinante é a escassez de medicamentos que nós estamos tendo em toda a rede hospitalar. Isso não é um fato específico em Goiás e nem no Brasil. Isso, infelizmente, é o mundo todo. A superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, falou da importância de ampliar as testagens e das recomendações para diminuir os casos de Covid, entre elas, dar mais atenção às instituições de longa permanência de idosos. Estudos na Europa mostraram que a mortalidade entre idosos em instituições de longa permanência chegaram a 50%. Nos Estados Unidos, grande parte dos óbitos ocorreram em idosos de instituições de longa permanência. Então, é algo que é prioritário. Todos precisam ter uma atenção especial para identificar casos nessas instituições, isolar e monitorar. O secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, também falou sobre os medicamentos. Quanto aos leitos de UTI, lembrou que no último dia 24, se chegou ao dia mais crítico, com 96% de taxa de ocupação. Atualmente, são 437 leitos de UTI em todo o estado e serão criados mais 95 leitos. O governador destacou durante a reunião que agora é preciso um esforço coletivo de todos para evitar um colapso com mais mortes aqui no estado. Eu não posso imaginar que ao lidarmos com vidas e com a projeção feita pela Universidade Federal de Goiás, as pessoas, os líderes municipais, possam receber isso quando estamos chovendo molhado. Eu acho que todos terão muitas dificuldades no momento em que familiares de muitos que habitam naquela cidade perderem seus entes queridos. Ivana, o que as entidades que representam o comércio disseram? Olha, Fernanda, a gente começa com a opinião do Marcelo Baiocchi, presidente da Fé Comércio, que criticou essa nova forma de escalonamento e disse que é preciso encontrar medidas alternativas. Vamos assistir. Os empresários aqui em Goiânia, especificamente, estão há 100 dias, alguns segmentos, com bares, restaurantes, academias, sem abrir. O comércio de shopping center abriu há uma semana, há 44 para abrir amanhã. Então, nós recebemos com muita preocupação porque não suportamos mais fecharmos fechados e entendemos que o isolamento, que é o lockdown, faz parte do processo de controle da pandemia. Mas não pode ser o único instrumento. Nós temos que vislumbrar outras formas como outros estados estão tratando a doença, com tratamento precoce. Para usar uma boração. a regulamentar a essa energia só que comoandom de serviço haval isn'tável antes que prawão estimular é tudo mais Eurosa que com estiver公arnolina, tão bem-icialmente